E com vocês, Débora Chucky! Débora Chucky traz o tema do amor de um mundo, uma mulher tão bela que muitos alinhavam com inveja e ira, o encanto de testamento dos homens, mas rodeada de ódio pelas mulheres. Maria sempre estava na porta da igreja, contando suas belas histórias, todavia, na realidade, ela levava uma carta de amor e dava ao padre, por qual era apaixonada loucamente. E com o tempo, esse mesmo sacerdote cedeu aos seus mais ímpetos encantos. Porém, todos na cidade descobriram sobre esse amor proibido, onde tiveram a morte como sentença pelos seus pecados. No dia 13, em uma sexta-feira da paixão, foram queimados vivos para a população toda vez. E assim, ela vem, reencarnada, vingativa, feiticeira, Débora Chucky, personificada Maria Mulambo. E com vocês, Débora Chucky, e que comece o show! E com você, Débora Chucky, e que comece o show! Nunca fujas de uma vida, sente o som. O coisa se reserva, o lugar superior, o lugar é isso que dá sentido e direção a tu. Qual mãe, qual pai, qual nada, mulata, pelo escuro, bem de branco, vai tua vida, passa contente, estarei contigo. Na distância do seu jeito desaparecer, nunca mais o nosso futuro de ver. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria no água, com tiriri, maravô e tranca a rua. A caimada pela lei da inquisição, vai ser queimada, viva, cheia na beira da paixão. O mar precisava e o povo acompanhava, quanto mais o povo ardia, ela dava pra... Salve a dona Maria Mulambo! Música Música Aí a apresentação de Débora Diante de Tomé Azul! Já diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo Música